Olá amigos da Masterfeel, dessa vez eu trouxe pra você essas facas aqui que cortam tags para bijuterias, tag para semijóias Olha só que bacana Então, aqui a gente tem os formatos para a folha A4 Então o aproveitamento aqui, tá vendo o pontilhado? Ele simula a folha A4 Então a pessoa consegue personalizar dentro dessa área do A4 E a gente faz de acordo com o seu modelo, de acordo com a sua medida É só pedir um orçamento neste número aqui, que também está aí na descrição do vídeo Que a gente pode estar fazendo um orçamento aí sem compromisso Deixa aquele like, deixa aquela curtida, segue a gente no canal do Youtube, sempre tem novidades No Instagram sempre tem novidades Entra no nosso site também Deixa aquele like, aquela curtida As facas aqui são feitas a laser, o corte é a laser E dobrada de forma automática Então traz mais precisão, mais qualidade, mais agilidade Para o seu serviço A Masterfeel agradece a sua audiência